E no vídeo de hoje a gente vai ver aí quanto que ganha os presidentes de gigantescas empresas como Itaú, Vale e Bradesco. Sim, você vai saber quanto que ganham esses presidentes aí. Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Bom pessoal, os maiores salários aí de presidentes de companhias brasileiras foram conhecidos recentemente. A Comissão de Valores Mobiliários determinou a divulgação dos valores. Tudo isso amparado aí com base na decisão do Tribunal Regional Federal, o TRF da 2ª Região. Que derrubou o liminar lá do ano de 2010 que permitia a dezenas de empresas esconder, omitir esses valores aí né. Então a liminar havia sido obtida pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Que alegava que a divulgação dos valores permitiria a identificação dos executivos e representaria uma violação à privacidade e um risco à segurança. Mas diversas entidades do mercado financeiro, inclusive a CVM, defendiam um maior nível de transparência na divulgação das informações das empresas. Incluindo os salários de seus principais executivos. Daí então, mais de 30 empresas que não divulgavam os salários de seus executivos. Entre elas, Bradesco, Itaú, Vale, Vivo e até o Shopping Guatemi foram então todos eles divulgados. Bom, vamos ver aqui então os valores que se referem ao ano de 2017. E que corresponde à soma de todos os salários do ano aí né. Além de outras vantagens e benefícios, como por exemplo, bônus e participação dos lucros. Vamos começar então aqui com o Executivo Presidente da Vivo. Que ganha aí por ano R$ 6.719.912,45. Dá aí uma média de R$ 559.992,70 por mês. É muito dinheiro, não é mesmo? Agora, vamos ver a empresa aí Alpargatas. O presidente dela ganha aí R$ 7.336.200,00 por ano. O que dá uma média mensal, um salário mensal aí de R$ 611.350,00 por mês. Agora, vamos ver aí o presidente do Iguatemi. Que tem vários shoppings aí né, aquela coisa toda glamourosa. Por ano, ele ganha R$ 8.086.564,48 por ano, como eu já disse. Dá uma média por mês de R$ 673.870,37. Bom, a TIM, ela paga por mês aí R$ 681.137,80. O que dá por ano R$ 8.173.653,71 por ano da TIM né. Essas empresas ganham muito dinheiro. Se elas pagam só isso para o Executivo Presidente né. Imagina quanto que elas não lucram né, a empresa não lucra. E ainda eles querem, tipo, bem dizer, roubar o nosso dinheiro né. Cobrando coisas indevidas, preços absurdos e daí por diante né. Principalmente os bancos que eu vou citar agora né. Com juros abusivos né, juros vergonhosos aí né. Como por exemplo o Bradesco. Que paga aí R$ 1.329.335,00 por mês né. O que dá por ano aí R$ 15.952.500,00 por ano. Bom, vamos agora ver a Vale. Por ano R$ 19.046.168,46 por ano. Por mês vai dar R$ 1.577.270,70. Agora no segundo lugar temos o Santander aí né. Que paga por mês R$ 2.498.795,76. O que dá por ano aí R$ 29.985.549,15 por ano. E o campeão é o Itaú. Que paga por mês para o seu presidente R$ 3.409.833,33 por mês. O que vai dar no ano né, uma cifra de R$ 40.908.000,00 por ano. Então é muito dinheiro né. Agora a gente sabe para onde que vai o dinheiro dos juros abusivos que os bancos cobram. Então é isso, está divulgado aí o salário dos presidentes aí das empresas mais gigantescas aí do Brasil. Então dá uma conferida aí. Beleza pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo aí e até a próxima. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal. Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos. Conheça lá o canal Opinião Sincera. Tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida. Que Deus te abençoe. Pois em Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho